... solta, solta, autorizou, abriu a porteira, começa o chão de cutia no Marlon Vinícius, cai pra dentro o Barreto, segura, pia! É, a WR arrumou um substituto pro romance antigo, que era pulador igual esse. Difícil fazer isso com o Marlon, hein? Por quê, ó? A hora que ele tá espolhando, ó, a hora que ele puxa a espora, tá vendo o turco, o animal já entra pra esquerda E ele perde o ponto nesse estrivo aí, no direito, ó, ele não fez a força o bastante pra equilibrar e desceu muito cedo, 4'43